Vem a mãe me der dinheiro, que eu não quero trabalhar Vem a mãe me der dinheiro, que eu não quero trabalhar Se você me der dinheiro, eu nunca mais, eu volto lá Vem a mãe me der dinheiro, que eu não quero trabalhar Vem a mãe me der dinheiro, eu não quero trabalhar